O indivíduo pode ainda não estar consciente do estado incondicionado de ser que está dentro dele e que é o centro supremo de seu ser. Ele não é algo que deva ser realizado no futuro, pois ele já está e sempre esteve presente. Ele é a exata natureza do indivíduo, é de onde ele veio, mas que foi desapercebido em resultado da excessiva exposição e identificação com os condicionamentos forçosamente herdados. É do estado incondicionado de ser que o indivíduo veio ao mundo e é para tal estado que o indivíduo vai, quando amadurece em si, a capacidade de observação passiva não reativa. Enquanto não desperta tal qualidade de percepção, o indivíduo se identifica como sendo seu corpo e sua mente adquirida. A crise iniciática coloca em andamento um inventariar de si mesmo, o qual proporciona a desidentificação com os vários condicionamentos herdados. Na maturidade desse processo de descondicionamento, o indivíduo recupera a percepção de sua exata natureza incondicionada. Após a crise iniciática, a primeira coisa que o indivíduo precisa compreender é o processo de formação da mente adquirida, bem como o funcionamento de seu mecanismo. Ele precisa compreender a estrutura psicológica de seu ambiente de origem, o modo como foi condicionado pelo parental, pelo sistema educacional, religioso e cultural. A mente adquirida é um mecanismo acumulativo, um produto dos condicionamentos de outros indivíduos, não despertos para a consciência de sua exata natureza incondicionada. A mente adquirida é um processo social, cujo único propósito é o de alimentar o modelo social. A sociedade não está interessada num indivíduo. Se estivesse, possibilitaria para ele uma qualidade de educação psíquica, pela qual ele teria condições de estar plenamente consciente de si mesmo, bem como das mensagens condicionantes da sociedade. A sociedade só se interessa por si mesma e só quer que cada indivíduo se torne uma pilha energizada em seu mecanismo. A sociedade não se interessa pela capacidade de compreensão de si mesmo, mas sim pelo ajustamento ao que ela tem por normalidade, ao que ela tem por moral. A começar pelo próprio ambiente parental, a sociedade não está interessada numa mente outsider, numa mente descondicionada, numa mente que alcance um profundo conhecimento de seu compartilhado mecanismo. A sociedade quer uma mente que se ajuste ao padrão estabelecido e que seja facilmente manipulável, que se ajuste facilmente às suas inquestionadas crenças, modismos e tradições. A sociedade não tem interesse na formação de mentes incondicionadas, pelo fato de que elas nunca podem ser manipuladas. Através da condicionada mente adquirida, a sociedade exerce controle sobre o indivíduo. Se ele se identifica e se ajusta aos condicionamentos sociais, alcança um momentâneo destaque na sociedade. Se não se identifica e não se ajusta, de imediato é lançado em algum tipo de ostracismo. O período de descondicionamento entre a crise iniciática e a recuperação da plena consciência do estado incondicionado de ser é um período intermediário de muita confusão, de atordoamento, no qual o indivíduo se sente perdido, não conseguindo mais se identificar com nada, nem com ele mesmo. Um período em que ele se vê amedrontado, ansioso, entediado, sem norte, num vácuo, sem o sentido real em tudo que vê. Esse é um período de extrema inquietude, vazio, tédio e solidão. Só se o indivíduo for fiel a esse período, se ele não reagir de modo emotivo ou escapista, é que poderá tocar um solo firme do qual ninguém pode arrancá-lo. Só assim pode ele apreciar os frutos do atordoante processo de descondicionamento. Só no descondicionamento pleno é que a confusão, os conflitos e as falsas dependências deixam de ter espaço na vida do indivíduo. Só no descondicionamento pleno o indivíduo sabe o que é a liberdade da autonomia psíquica. Enquanto na condicionada mente adquirida, as relações de indivíduos se fundamentam em dependência e codependência. Ninguém pode, por ação do cálculo autocentrado e pelo esforço pessoal, por maior que seja esse esforço, produzir a liberdade da autossuficiência psíquica. Ela só se manifesta no findar natural dos condicionamentos. A autossuficiência psíquica não pode ser condicionada. Ao contrário, ela é a ausência de todo condicionamento. Ela é o reflexo do estado incondicionado de ser. O indivíduo precisa estar muito atento aos movimentos sutis da condicionada mente adquirida para não se identificar com seu enredo astuto. A única coisa que ele pode fazer é observar passivamente, ficar de fora de qualquer tipo de identificação ilusória. Fora a observação passiva não reativa, qualquer ação tentada pelo indivíduo para transcender as fronteiras da condicionada mente adquirida terá sua origem na mente adquirida e, portanto, só perpetuará essa mente. O indivíduo precisa estar muito atento aos movimentos.